Ela não consegue dormir Ela está sozinha em casa Seu medo diminui Se a porta está trancada Se vira com o próprio nariz Quebra prato e se está com raiva Ela não consegue sair da sua casa Ela foi passear Com a cabeça em todos os lugares Quando a sala é baixo do cano Ela foi passear Com a cabeça em todos os lugares Eu passo na sala Debaixo da cama E outro planeta Ver estrelagem na parede Troco uma estante da sala A noite prepara A noite prepara o coquete Deixar o coquete Deixar o coquete Deixar o coquete Ela não consegue dormir Ela está sozinha em casa Ela está sozinha em casa Se o medo diminui Se a porta está trancada Deixar o coquete 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 Obrigado.